Go, go, Timão Go, 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 Timão Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és o orgulho Dos despotistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte bretão Corinthians Grande Sempre altaneiro Ex, ex do Brasil O clube mais Brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és o orgulho Dos despotistas do Brasil De Galaxias De Galaxias Eu vou torcer pro Timão E não quero nem saber São Jorge no meu coração Poeta Poeta Eu sou pra você Ebit Favela Brasil No futebol Quem não viu Doutor e casão Jogar Luizinho e Baltazar Quando o juiz apita E começa a partida Uma só voz ecoa Então vai Corinthians É o torcedor Fazendo o seu papel Na que bancada eu sou Sou gaviões a fiel Camisa do Timão Dórias e tradição No coração do povão Tu és sempre campeão Quero gritar o gol Do time que eu amo Doutor eu não me engano Sou corintiana E... É bem melhor pra mim Sou corintiana E... Salve o Corinthians Sou corintiana E... Tu és o orgulho Sou corintiana E... É bem melhor pra mim Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Que bom Figuras entre os primeiros Do nosso esporte bretão Corinthians grande Sempre alta nele És o Brasil O clube mais brasileiro Clube mais brasileiro Sempre alta nele És o Brasil O clube mais brasileiro O clube mais brasileiro É mais uma grande Que pode estar muito Comunista Que pode estar naquela